Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma mega dica do canal. Hoje vai ser como você está lavando roupa à mão sem gastar um centavo de luz, tá? Como você vai estar lavando e ainda com sabão multiplicado, tá? Passo a passo de como vai ser lavado e com amaciante multiplicado também e água sanitária, se assim for necessário, tá? É rara roupa que eu uso água sanitária. Água sanitária é mais para pano de prato, né? Para banheiro, para fins domésticos mesmo. Então, pessoal, vamos para o número 1. Primeiro, você separa a roupa por cor clara, é clara. Cor preta é preta, vermelho é vermelho, verde é verde. Já põe tudo de molho. Somente vermelho é sempre separado, gente. Separado, tá? Vermelho, porque ela pode soltar tinta. E quando tem branco assim, ó, você fica de olho. Começou a vermelhar, você tira na hora para você não perder a sua peça. Essa peça pode ter 5 anos, 10 anos, mas ela é dinheiro. Então, pessoal, se você tiver um tanque só, como fazer para você conseguir lavar roupa à mão, se caso a sua máquina estragou? Pessoal, o que você faz? Você lava todo dia uma cor, entendeu? Marca cada dia de semana, você dá um tapinha em cada cor. Vermelho, branco, azul ou preto, se você conseguir, gente, tudo num dia só, entendeu? O mais rápido possível. Ok? Olha lá, a água apareceu, parou de encher. Gente, é muita economia você estar economizando luz. Se você economizar na sua luz 10 reais no mês, viu, gente? 10 reaisinho somente, né? Por mês dá 120 reais por ano de economia, somente na luz. Ok? Então, se você conseguir, pelo menos uma vez por semana ou por mês, você já começar a lavar roupa à mão, Então, você vai ver que não é bicho de sete cabeças. Antigamente, as pessoas tudo lavavam à mão. Não estou falando que eu lavo. Gente, eu lavo no tanquinho, mas eu viro e mexo, não deixo juntar roupa e lavo à mão. Gente, eu tenho a opção do sabão em pó multiplicado. Olha aqui, pessoal. Sabão multiplicado. Como que é feito esse sabão? É simplesmente o sabão que você gosta misturado com sal. Olha aqui, ó. Ok? Eu vou estar colocando de molho aqui, ok? Gente, caso você não tenha o sabão em pó para poder estar multiplicando, Gente, aí você pode estar fazendo sabão em barra, sabonete e colocar de molho. Vou mostrar para vocês como. Gente, o sabonete, ele diminui a sabonificação, viu? Diminui muito. Gente, o que você faz para estar lavando roupa à mão? Ó, você vai virando. Eu já tenho vários vídeos de lavação de roupa à mão, viu, gente? Eu fiquei tão focada na cozinha que eu parei. O que você vai fazer? Você vai estar misturando aqui, entendeu? Vai deixar de molho. Gente, não deu espuma. Tá vendo? Mas não é para dar mesmo, não. Tá? Não é para dar mesmo, não. Vou deixar de molho aqui. Daqui a pouco eu venho colocar a segunda remessa de sabão em pó aqui. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Aqui está sem sabão, ok? Eu estou até usando uma água que já estava aqui com amaciante. Então, eu vou cortar um pouquinho a sabonificação, mas não tem problema, não. Porque o sabão, tá vendo? Vai estar... Limpando do mesmo jeito. Gente, eu vou deixar de molho aqui e já volto para colocar a branca de molho com mais sabão. Por que, gente? Eu não podia colocar o sabão tudo de uma vez. Eu vou explicar por que agora. Olha aqui. Aqui já foi cortando um pouco da gordura, certo? Aí agora eu vou colocar de molho. Olha aqui, ó. Como já cortou um pouco mais a gordura, o sabão agora já fica... Tá vendo? Já fica mais... Começando a espumar. Olha aqui, ó. De acordo com o que eu for mexendo, igual uma máquina, na mão mesmo, gente, o tanque redondo, ele é melhor para lavar. Ok? Então, você vai fazer o quê? Vai estar sempre dando preferência para o tanque redondo. Caso o seu tanque for quadrado, você vai colocar de molho, certo? E de vez em quando você vai tentando rodar lá, mas fica um pouco mais difícil. O tanque quadrado. Porque olha aqui para você ver. Tá vendo? Olha aqui, ó. Colocar mais um pouquinho de sabão. Bem pouquinho. Gente, parece que é muito, mas se você olhar de longe, olha aqui, olha. Olhando de perto, parece que é muito, né? Mas olha aqui, praticamente nada. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nada, 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 nada. Mas por que que eu estou fazendo isso? Porque como é lavada à mão, eu vou tirar a sujeira aqui e vou fazer a segunda passada. Segunda passada de sabão, entendeu? Porque eu não vou deixar a minha roupa branca encardir. Porque ela é dinheiro. Pessoal, e caso vocês não estejam o sabão em pó? Gente, tem gente passando dificuldade no mundo inteiro, no Brasil inteiro. É realidade de muitos. Então, o que você vai fazer? Gente, você vai ralar um sabão em barra, certo? Vai ralar um sabonete, ok? E vai deixar aqui, ó. Ok? Isso aqui, gente, é só o final. Olha o que você vai fazer. Você vai estar assim. Você tirou, repõe. Olha aqui como é que eu faço. Gente, o que você for tirando, eu vou tirar, tá vendo? Antes de tirar, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu já repus pra não estar acabando. Gente, o meu galo planta muito. Então, se você for olhar meu galo e meus vizinhos, meus vizinhos também falam muito. Meus vizinhos moram tudo colado um perto do outro. Eu também falo muito também. Então, se você for olhar, né, os barulhos no vídeo, fica meio difícil. Mas vai dar tudo certo no final. Gente, olha aqui, ó. Aqui está de molho. Repara que a água vai ficando cada vez mais suja. Tá vendo? Eu vou deixar de molho aqui. Vou deixar a água fazer a função dela, que é maciar a sujeira, entendeu? Soltar o máximo de gordura da minha roupa. Aqui vai funcionar dessa forma. Não vou pôr mais água, porque a intenção aqui é economia. Casa economia. Aí, pessoal, de molho, certo? De tempo a tempo você vem aqui, esteja rodando. Gente, essa água aqui, eu não vou estar jogando fora. Essa água eu já vou limpando a casa com ela, tá? Não vai embora pelo ralo, porque hoje eu preciso dela para estar limpando a casa. E ela está suficientemente boa para poder estar limpando a minha casa. Gente, simplesmente o que vocês vão fazer? Vocês vão estar rodando como o tanque é redondo, certo? Olha aqui, ó. Rodou. Certo? Suficiente. De molho de novo. Daqui a pouco você vai trocar a água, colocar a água limpa e mais um pouquinho de sabão. Ok? Oi, gente. E o porquê desse outro tanque? Eu tenho dois tanques, né? Para a bagunça, não, gente. Aqui é a casa economia, né? Então, vamos aqui. Gente, eu peguei os panos de prato, tá? Para acelerar o vídeo. Eu já dei uma básica, né? Limpeza nele. Já coloquei ele de molho. Então, ele vai ficar de molho ali, ó. Entendeu? Esse aqui, como tá com um pouquinho de água sanitária, Ele vai ficar aqui por uma hora. Pus água sanitária uma hora. Entendeu? Um tempinho aqui. Eu vi que já deu para enxaguar. Eu vou enxaguar. Por quê? Não é porque ele é pano de prato que ele tem que estar encardido. É lavado em lavadinho. Eu lavo com sabão em barra. Para estar economizando, poupando meu sabão em pó. Viu? Água sanitária é multiplicada. Gente, um litro desse daqui, certo? De água sanitária. Você primeiro compra ele no supermercado. Vê se vocês confiam nisso que eu vou estar fazendo. Te ensinando. Você vai vir, compra um supermercado. Você vai pegar uma embalagem de dois litros de refrigerante. Vai virar ele. Vai inteirar com água. Ok? Então, você vai voltar um litro aqui para dentro. Certo? E você vai usar o mês inteiro. Você gostou? No mês seguinte, você vai colocar um desse, mais dois litros de água. E você vai deixar guardando, multiplicando. Entendeu? Guardado debaixo do tanque. Até, gente, chegar o dia de ter tanto guardado. Porque um desse daqui hoje, tá vendo aqui? Eu coloco mais quatro litros de água. Então, eu tenho praticamente cinco litros de água sanitária constantemente em casa. Entendeu? Olha aqui, gente. Não é que eu comprei esse galão não, viu gente? Não compro galão de cinco litros não. Isso aqui é porque eu achei o galão e reuso ele. Tá? Eu não ligo de reusar não. Mas aqui, até estragou a tampa, olha. Viu? Mas aqui, tá trabalhando a meu favor. Tô evitando de gastar pra mim ter que comprar uma embalagem que as pessoas não vão saber o que tem dentro. Tenho cinco litros sempre reservado, mas o do meu uso. Entendeu? Então, praticamente quase seis litros. Esse aqui já tá esvaziando. Certo? Então, eu tenho fartura o tempo todo, né? E com economia. Tá? Demora um pouco mais pra tá clareando, por causa que é multiplicado. Mas clareia do mesmo jeito. Agora, eu vou tirar a branca e já vou trazer ela pra cá. Porque ela não precisa mais de ser esfregada, né? Porque eu esfrego rodando. Aqui, ó. Assunto eu esfrego a roupa. Tá vendo? Eu rodo ela. Tá vendo? Ó, gente. Isso aqui é o uniforme, ó. Uniforme de trabalho do meu filho. Olha aqui, gente. Já tá clarinho. Tá vendo? Somente esfregar rodando. Ó. Dessa forma. Olha aqui como é que vem. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Tá vendo aqui? Só se isso tá rodando. Agora, gente, eu não vou jogar essa água fora. Vou torcer. Vou colocar no outro tanque. Tá? Ah, mas e essa parte aqui que tá suja? Gente, depois eu dou um tapinha nela. Se não saiu até o final da lavação, eu dou um tapinha nela. Fica limpinha. Eu ponho no varal limpinha. E aqui, gente, já está de molho. A de cor. Certo? Ela vai pro tanque redondo. Então, primeiro eu preciso desocupar o tanque redondo. Gente, então, seguindo aqui, eu já tirei do tanque de lá, ok? Gente, esse vestido aqui é mega velho. Por isso que ele tá dessa cor, tá vendo? Mas é muito, muito velho. Tá? Não é porque é muito velho. Só esse daqui, gente, tem seis anos. Só esse daqui. Seis anos. Olha aqui. E eu lavo a mão. Ó. Tá vendo agora? Somente está colocando a segunda demão de sabão em pó pra estar clareando e ficando de molho aqui. Aí, tá finalizando. Aí, aqui, já pode ir pro varal, tá? Eu conferindo. Eu vou conferir peça por peça. Enquanto eu vou, né? Esfregando aqui. Vou conferir peça por peça. E vou ver como que está. Tá vendo? Se tiver alguma peça. Alguma. Qualquer uma. Eu vou dar um pause no vídeo. Vou estar esfregando aqui. Tá vendo? E tirando sujeira. Dá um pause e já volto. Tá colocando sabão aqui. Gente, fala a verdade. Olha aqui. Se não é bem mais fácil, é rápido e prático. Parece que as coisas ficam mais difíceis quando a gente não pega pra fazer. Mas olha aqui. Olha aqui, gente. Entendeu? Como é que funciona? Você vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Sujinho, sujinho. Olha. Aqui, ó. Você vem aqui. Gente, o sal ajuda demais. Tá destruindo. A gordura. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, gente. Pertinho, pertinho. Clarinho, clarinho. Tá vendo? O sal ajuda. Tá destruindo a sujeira. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui outra. Essa aqui tá braba. Essa aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Não saiu. Tá vendo? Não saiu. Restante. Então, aqui, ó. O salmão está fazendo isso aqui, gente. Olha. Já tá de molho. Já tá. Olha aqui, gente. Tá vendo? Olha aqui. Aqui. Tá vendo? Tá vendo? Gente, e fica bem mais fácil. Esse aqui vai precisar de um... Como se diz, né? É faxina. Olha aqui, ó. Tá vendo? Faxina aumenta. Só essa peça que precisa. Então, vou estar economizando. Tá vendo? Olha aqui, ó. Só essa peça que precisa. Ok? Olha aqui. Aí, pessoal. Tive que dar uma parada aqui, porque o negócio aqui ficou tenso aqui. Uma peça aqui, que agarrou da roupa toda. Tá vendo? A peça. Então, gente. Aqui vai ficar de molho. Certo? Tá? Fica de molho. Gente. Olha só. Pra vocês verem. Uma coisa. Como você saber se a roupa tá sendo limpa pela água? Tá? Pelo sabão que vocês estão usando. Como você saber? Você vai agitar aqui. Certo? Ok? Aí você imagina que é parado naquele monte de espuma, certo? Mas não. Tem sabão que você pode ver que dá muita espuma e não limpa nada. Olha aqui, ó. É assim, ó. Você vai passar a mão. Ok? E vai sentir. Tá vendo? Ó. Você agitou, tem sabão aqui ainda. Tá vendo? Então, através disso aqui, você tem noção se... Tá vendo? Tá limpando ou não. Ok? Às vezes você vai lá e pega o sabão, coloca aqui, dá muita espuma, certo? E não limpa a sua roupa. Tá? E não limpa. Isso aqui limpa. Tá? E é o sabão mais barato do mercado. Mas se você quiser usar um de ótima qualidade também, você começa colocando um copo de sal, depois dois, assim por diante. Gente, o vídeo está bem longo. Eu vou estar indo para o dois. Ok? Gente, Deus já desbençoe você, essa casa, essa vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Tchau.